Olá, a sessão ordinária de 14 de março contou com dois projetos de autoria dos vereadores da casa aprovados por unanimidade. Quer saber mais? Fique aqui comigo no Sessão em Minutos. Do vereador Lelo Pagani, o PL 12 de 2022 declarou a Associação Dojo Kazoko de Karatê de Utilidade Pública no município. O selo garante credibilidade ao trabalho da associação, tornando-a apta a ter isenção de impostos e auxílio financeiro do poder público. Em sua fala defendendo o projeto, o vereador Lelo Pagani destacou os princípios esportivos e filosóficos do Karatê e os resultados positivos do Dojo, dentro e fora do tatame. Já do vereador Palinha, o projeto de decreto legislativo 1 de 2022 concedeu o título de cidadão botucatuense a Alcides Alquate. A honraria é destinada a pessoas que não nasceram em Botucatu, mas que merecem ter sua dedicação à cidade reconhecida. Na tribuna, o vereador autor leu a biografia do homenageado, ressaltando sua vida dedicada à caridade e a ações sociais. Por fim, o projeto de lei 1 de 2022 do prefeito, que pretende reestruturar o programa aluguel social, foi retirado da pauta. A justificativa é que ele será encaminhado a mais uma comissão permanente da Câmara, antes de ser efetivamente debatido e votado em plenário. Para terminar as votações da noite, ainda foram aprovados no pequeno expediente 22 requerimentos e duas moções e encaminhadas seis indicações. A sessão dessa semana contou também com uma tribuna livre, momento em que membros da sociedade civil organizada podem vir ao plenário trazer assuntos de interesse público. Quem ocupou o espaço foi a coordenadora das promotoras legais populares de Botucatu, Isabel Cristina Rossi Conte. O assunto foi o movimento que tem o objetivo de formar mulheres para uma ação consciente, organizada e efetiva na luta por direitos e políticas públicas. Em sua fala, ela passou pela história das PLPs no Brasil e em Botucatu, pelos grupos de trabalho que organizam a atuação das participantes e principalmente pelas ações realizadas pelo grupo nos últimos anos, como campanhas contra a violência doméstica, contra o racismo, pelo fim da pobreza menstrual e de arrecadação de absorventes, de divulgação de empreendedorismo feminino, etc. E este foi o resumo da sessão ordinária de 14 de março. Semana que vem tem mais. A gente se encontra. Tchau! Legenda Adriana Zanotto